Isso aí, vamos ficando por aqui. Isso já está parecendo novela das nove, né? Você nunca sabe aonde vai dar essa situação da CPMI. Agora uma informação diferente. E a gente tem que ficar o quê? No aguardo. É nítido que a comoção dos petistas para que a CPMI não aconteça é muito grande. E se é muito grande, tem alguma coisa aí, né, gente? Não é possível. Não é possível. Se eu quero esconder muito... Vamos lá, coloco uma senha aqui. Quero esconder muito que tem essa senha de alguém, meu celular, por exemplo, é porque tem alguma coisa aí. Vai lá, a esposa fala, deixa eu olhar. Não, não, não. Não pode olhar. Não olha. É porque parece que tem alguma coisa. Ou então é uma estratégia do governo para que na hora que abrir a CPMI, ah, babão, não tinha nada, agora toma, né? Agora aguenta. Quando esse dia 18 vai ser lido esse requerimento, vai ter algo que barre ou não. O governo Lula cria imposto visando arrecadar 150 bi para viabilizar novas regras fiscais. E aí quem que vai pagar esses impostos, né? Ah, o pessoal do L acha que vai ser só os milionários que vai pagar esses impostos aqui. Só que eles não sabem de uma coisa. A empresa vai só repassar o imposto. Só que os petistas, eles passam uma ilusão. Os empresários vão começar a pagar imposto nesse país. Quem tem muito não paga. Quem não tem paga. Gente, empresário repassa imposto. Ele não vai pagar. Ele não vai pagar. A Shopee não vai pagar, gente. Eles só vão repassar para o pobre. Quem vai pagar é quem compra. Ou se achar que o rico vai pagar imposto. Não existe isso. Eles estão na internet. É, agora o rico vai pagar. Não vai. Vai ser repassado para o pobre. Vai ser repassado para os consumidores. Simples assim. Simples assim.